Eu posso falar uma coisa para vocês eu tô dizendo uma coisa para vocês olha só e se você é de São Paulo Rio de Janeiro Curitiba ou Rio Grande do Sul e pega o teu joelhinho coloca no chão e começa começa a orar começa a jejuar você que pode por favor começa e olha gente eu vejo um avião caindo por esses dias ainda com muitas pessoas muitas pessoas é como se não é que Deus é irado mas é como se fosse Deus querendo mostrar alguma coisa tipo assim olha é enxerga enxerga